Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida na Unip, porque na Unip tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Vem agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para o Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral Augusto. Muito bem, faltando 20 minutos para o meio-dia, nós vamos voltar a falar sobre o assunto das invasões aqui na capital amazonense, hoje especificamente sobre uma invasão que se instalou na última semana na zona norte da capital e que tem sido motivo de conflitos com os moradores do bairro, dali da área do Terra Nova 3, e inclusive a nossa equipe de reportagem acabou sendo vítima de pessoas que violentamente responderam ao trabalho da imprensa com pedaços de paus e pedra. A repórter Roberta Cunha conversou com o proprietário desse terreno, um dos proprietários, e os detalhes nós acompanhamos na tela do Agora. Olha Amaral, as famílias não confirmaram o pagamento pelos lotes no valor entre 500 e 1 mil reais, como a gente tinha falado agora há pouco, mas elas disseram que elas fizeram uma espécie de cota para pagar um advogado que cobrou cerca de 12 mil reais. O advogado cobrou só 12 mil, só 12, quem tinha 20 dava 20, quem tinha 30 dava 30, era assim. Porque as famílias aqui precisam, e o advogado está batalhando com as famílias, e foi por isso que cada um tirou, foi combinar com as famílias para pagar o advogado. Ninguém paga, alguém paga lote aí, tá aí, ó. A gente conversou também agora há pouco com o proprietário que mora aqui no terreno, e ele disse que está muito inseguro com essa situação, mas que já entrou na justiça para a reintegração de posse. Eu não tenho débito nenhum que me impeça eu fazer vendas por parte de dívidas, né, que eu não devo a banco, não devo a ninguém. Pois é, Amaral, e a situação aqui é bastante complicada, principalmente porque no local há pessoas de todas as idades, adultos, crianças, jovens, e estão vivendo aqui sem água, estão buscando água nas casas aqui das proximidades, trazendo alimentos, e no local não há nenhuma infraestrutura. Roberta Cunha, para o agora. Muito bem, obrigado, Roberta Cunha, pelas suas informações. É isso que a gente quer ver. Se tem uma reivindicação, se tem um problema, não tem porquê agir com violência com a imprensa. Não faz sentido isso. Se não deve nada, tem que chegar e conversar com a repórter, o repórter, tem que chegar com o jornalista e conversar, explicar o que está acontecendo, como decidiram fazer, por fim, depois da hostilidade com a qual receberam a nossa equipe. É dessa maneira. O que a gente quer saber é o que levou essas famílias a invadirem essa área. Quem são as pessoas que estão à frente desse movimento, que há pelo menos oito dias resolveu ocupar essa área particular, que fica ali na Avenida Grande Circular 2, próximo ao Centro de Treinamento do DETRAN, Centro de Formação de Condutores do DETRAN, entre o Terra Nova e o Santa Etelvina, bem pertinho do rio Piorini. O que a gente quer saber também é o seguinte, o proprietário vai entrar ou não vai entrar na justiça com mandado de reintegração de posse? Isso aqui é um caos social, minha gente. Quando eu reclamo desse tipo de situação, quando eu denuncio esse tipo de prática, eu venho exatamente contra... Volta pra cá, diretor. Eu venho exatamente contra o prejuízo que se gera a essas famílias, a essas crianças, a esses adolescentes, a essas pessoas mais vulneráveis, que precisam de uma moradia e que muitas vezes são trazidas por uma falsa esperança a se mudarem completamente para um local como esse, sem nenhum tipo de infraestrutura, sem água, sem energia elétrica, sem uma cobertura digna, ao relento, sob sol, chuva, intenso, todos os dias movidos por uma falsa esperança. Olha, sabe o que acontece na maior parte dos casos em relação a esse tipo de ocupação irregular? Quem ganha é quem começou o movimento, é quem arrecada a cota, é quem ganha. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de uma área particular que não está... Observe bem. Não está na lista de inadimplentes nem do Estado nem do município. O que vai acontecer? O proprietário vai entrar na justiça com um mandado de reintegração de posse. Aí vai lá, como eu já cansei de presenciar, olha só que lamentável. Já cansei de presenciar isso, já cansei de ver gente chorando, criança chorando, vendo máquina quebrar a barraca. Isso é um trauma terrível, que não tem reparo. E aí o proprietário entra com o mandado da justiça, expede, vai lá a polícia militar garantir o cumprimento do mandado junto com o oficial de justiça. Entra, tratou, quebra tudo e quebra também a esperança dessas pessoas. Eu não consigo concordar com quem lidera. Eu não vou concordar nunca com quem lidera esse tipo de movimento e expõe essas pessoas que realmente precisam de um teto, precisam de uma casa a uma situação degradante como essa. Sabe por quê? Porque tem outros meios e outros recursos. Tem outros meios e tem outros recursos. Vou dar um exemplo. Existe uma Câmara Municipal chamada Câmara Municipal de Manaus, que deveria ser a casa do povo e que deveria estar aberta todos os dias para receber esse tipo, esse tipo de indagação, esse tipo de cobrança dessa parcela da população que precisa de moradia. Isso deveria se traduzir em leis, em projetos que fossem de encontro a essa necessidade. Duvido que quem lidera uma invasão, observe bem, quem lidera uma invasão, duvido que quem lidera uma invasão reúna essas pessoas para ir à Câmara Municipal de Manaus protestar e cobrar aquilo que é deles por direito. Não faz. Prefere ocupar terreno particular para ganhar dinheiro de cota, para pagar advogado, iludibriar e enganar as pessoas. Sabe por quê? Porque daqui uns dias, infelizmente, nossa equipe vai chegar aqui e vai mostrar trator quebrando barraco. Crianças chorando, gente desabrigada. É terrível isso. Não vou concordar nunca. 11h46, Marcia Lasmar. Amaral, eu quero dar um recado para essas pessoas que estão aí, principalmente dizer para elas o seguinte. Desconfie de serviços baratos demais. Desconfie desses só que foi mencionado aí nessa reportagem, passada aí pela nossa repórter Roberta Cunha. Desconfie. Vejam vocês, e se o serviço está muito barato, alguém está ganhando em cima dos outros. São dezenas de pessoas e a cada minuto vai aumentando o volume de pessoas que estão invadindo esse terreno, que tem proprietário, que deve ter escritura e uma série de documentações que legitimam a propriedade desse terreno. E aí você paga um advogado, vem um outro lá que deve ser quem está organizando tudo para dizer o advogado cobrou só 12 mil reais. Se é só, se está muito barato, tente desconfiar. Porque 12 mil reais realmente cotizado para esse monte de gente, fica bem pouquinho para cada um. E depois, quando sair do terreno, quando a gente mostrar realmente, como já mostramos várias vezes, os tratores destruindo os barracos, as crianças chorando e as famílias chorando e dizendo eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar. Não é assim que se consegue uma propriedade, não é assim que se consegue uma casa, não é assim que se consegue um teto, tentando tomar o teto, a casa e a propriedade de um particular. Não é essa a conduta que vai te trazer o direito a uma moradia. O direito a uma moradia, quem tem que te dar é o governo, é o Estado e o seu trabalho, o seu suor. E não invadindo a propriedade e o terreno dos outros. Desconfie! Desconfie desse só 12 mil reais. Procure informações para saber se realmente as coisas estão andando como estão sendo ditas. É só isso que eu quero dizer para essas pessoas que estão aí nessa propriedade, passando esse aperreio. São 11 horas e 48 minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, Ligue 3307-1951, 3307-1952, solta a sirene, Ricardinho, porque um carpinteiro foi encontrado morto na estância onde trabalhava, na zona leste da cidade. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Ele morava sozinho nesta casa, onde também funcionava a estância onde o carpinteiro trabalhava. Ele foi assassinado com nove facadas. Foi encontrado o cabo da arma do crime, a lâmina estava do lado dele, Ele foi encontrado o cabo da faca, né? Torto. Vai ser encaminhado para ver se resta vestígio de DNA do autor. A polícia identificou a vítima como Francisco e suspeita de acerto de contas. Ele aparentemente consumia droga e tal e provavelmente morreu por dívidas. O caso é investigado pelo 27º Distrito de Polícia. Drogas. A maldita da droga. Aí a gente usa uma palavra até rebuscada, né, Amaral Busco? Amaral, às vezes, não gosta muito de como é que eu digo aqui as coisas, mas é uma maldição, uma praga, que está entrando na vida das pessoas e tirando vidas. Para que usar drogas? É uma alegria momentânea que se acaba e, no final das contas, é esse o resultado aqui. Execução, morte. Para ele, acabou a vida. Procure a sua alegria na vida, nas pessoas, na sua amizade. Procure a sua alegria numa religião, em qualquer lugar, mas não procure nas drogas. Porque droga é para acabar com a família e para acabar com vidas. Porque ninguém que entra no mundo das drogas envelhece no mundo das drogas. Ninguém que entra no mundo das drogas faz amigos e tem família. Ninguém. É esse o resultado de quem entra no mundo das drogas. Um corpo que ficou aí alguns dias, porque já faz tempo que essa pessoa foi assassinada, e não tinha nem parente para reclamar o corpo, para reclamar a ausência dele, porque se envolveu no mundo das drogas. Então é preciso que se tome cuidado e se afaste desse mundo negro, hostil, e desse mundo em que não tem amor. Desse mundo em que não tem carinho. Só tem isso, ó. Assassinato. Morte. Saia dessa vida enquanto é tempo, Amaral. Marcelo Asmar, ainda parafraseando você agora há pouco, com suas palavras que foram de encontro às necessidades de quem ainda faz tráfico de drogas, de quem ainda utiliza o tráfico de drogas para danificar as famílias, para matar, para destruir o ambiente familiar, para tirar a vida de pessoas. O carinho feito pelo tráfico é com escopeta, é com 38, é com pistola, meu amigo. Esse é o tipo de carinho. O resultado desse carinho é sangue. E é uma dívida de sangue que aumenta todos os dias. E que pode ser combatida por quem não impunha uma arma. E que pode ser combatida pela população honesta e trabalhadora. O tráfico de drogas precisa ser denunciado todos os dias. O tráfico de drogas não se conforme com isso. Não se conforme em ver pessoas mortas na TV. Não se conforme em ver o seu vizinho morto. Porque muitas vezes é isso que acontece. O salário desse tipo de prática, lamentavelmente, é esse aqui. Na maior parte das vezes, é esse aqui. Marcelo Asmar bem o disse. Dificilmente você vê um traficante de cabelo branco. A menos que pinte mais. Apenas ou de louro. Aquele louro quase branco que a gente de vez em quando vê aí. Naqueles graciosos que acham que fica bonitinho aquela coisa ali toda. Quando vai preso. Você pode usar o estilo que quiser. É o moicano, Marcelo. É o famoso moicano aí com aquela ponta cheia de reflexo. Que hoje em dia o pessoal diz que são luzes aí. Sei lá, balaiagem, ombreia, aquelas coisas todas. Mas todo louro. E aí vai preso. E aí não adianta nada. Use seu estilo que quiser. Mas use com consciência. Vai trabalhar, pagar pelo seu estilo honestamente. E não ficar pintando o cabelo de louro. Para depois ir fazer pinta na penitenciária. Porque aí não tem graça, né Amaral? 11h52 não tem graça mesmo. O José Valdimar, de 47 anos, foi executado por pistoleiros. Que cercaram o ônibus. Uma motocicleta. Eles chegaram em uma motocicleta. Eles pararam pelo menos cinco tiros contra ele. Esse crime foi na noite de segunda-feira, lá na rua Luanda, na comunidade de Rio Pioreni, zona norte da capital. A polícia ainda procura os criminosos. E segundo testemunhas, o José Valdimar Oliveira foi abordado na porta de casa. No momento em que ele chegava do trabalho. Ainda tentou correr, mas foi atingido nas costas e na cabeça. Ao todo foram cinco tiros, como eu acabei de falar. E a polícia investiga as causas desta execução. Que podem ter o tráfico de drogas como origem. Na maior parte das vezes, quem se envolve com o tráfico de drogas acaba executado e morto dessa maneira. Mas também pode ter envolvimento com outro tipo de crime. Muito comum aqui na capital e que é cobrado com sangue. Que é o caboclo mexer com a mulher dos outros. Infelizmente, também traz esse resultado aqui, Marcio. E a gente já trouxe, inclusive, aqui também notícias de que o marido estava bebendo com o ex-marido. Os dois acabaram brigando e um acabou morto. Tudo envolvendo aí o caso passional, o caso de ciúme, o caso de paixão. Como a gente trouxe hoje, no início do programa, no Agora Impresso também, a mulher que foi morta pelo ex-marido. Porque segundo suspeitas, ela já estava se envolvendo com outra pessoa. Caboclo, deixa pra lá. Deixa passar e não vai lá tomar satisfação, porque ninguém é de ninguém. Eu não sou propriedade de ninguém e ninguém é propriedade minha. Amaral. 11 horas e 54 minutos, vamos mudar de assunto. Afinal de contas, já estamos nos dias que antecedem o dia de finados, quando as famílias vão aos cemitérios da capital e do interior fazer aquela visita, aquela visita de saudade, aquele dia de muitas homenagens a quem já se foi. E pelo menos 600 mil pessoas são esperadas nos cemitérios só aqui da capital, nesse domingo de finados. Por isso, os trabalhos de limpeza já foram intensificados. E nós vamos acompanhar os detalhes na tela do Agora. Solta aí, diretor. Todos os anos, quando se aproxima o dia de finados, Dona Edith vem ao cemitério para mandar limpar o túmulo da família e deixar tudo organizado. Quando eu podia, era mais nova, eu mesmo limpava. Mas agora, 79 anos, não dá mais para fazer força. E é nesse período que este construtor aproveita para tirar uma renda extra. Além de pedreiro, ele também constrói e ornamenta sepulturas, faz limpeza e pinta. Dá na hora para tirar um saláriozinho razoável. Dá para comer. É. Ano passado foi melhor, esse ano está mais fraco. Divido da eleição, né? Já seu Inácio vive disso. É lixando aqui e ali que consegue sustentar a família. Ele cuida de mais de 40 sepulturas e trabalha há 18 anos no cemitério São João Batista. Aqui é por conta própria. A gente não tem coisa assim, vem por aí para essa época. Aí o cara já fica trabalhando aqui dentro. Graças a Deus é aqui que a gente tira o pão de cada dia. Enquanto alguns limpam por zelo, outros fazem a limpeza devido à grande quantidade de lixo e sujeira que é jogada no local. Com a aproximação do dia de finados, as pessoas procuram fazer a limpeza de suas sepulturas e algumas vezes deixam muito lixo acumulado no meio das quadras. Por isso, a CEMUSP tem intensificado o trabalho de limpeza com cerca de 200 funcionários nos 10 cemitérios da cidade. Além do lixo, o mato também é retirado. Cerca de 600 mil reais devem ser gastos só com a mão de obra para a limpeza. Há uns 40 dias, a Secretaria, através da Subsecretaria de Operações, iniciou a limpeza de todos os cemitérios. Começamos aqui pelo São João Batista e agora estamos hoje novamente fazendo a segunda limpeza dele, uma vez que essa época do ano a vegetação cresce bastante, deixando tudo pronto em ordem para o domingo, para o dia dos finados, quando a população então poderá visitar os seus parentes. 600 mil pessoas devem visitar os cemitérios da capital no próximo domingo. Aí, trabalho da Prefeitura que tem sido intensificado nesses últimos dias para garantir que os cemitérios estejam devidamente limpos para receber os visitantes nesse dia de finado. Marcelo Asmar, inclusive, você viu aí que é uma fonte de renda para muita gente. Tem o senhor personagem ali que acaba tendo aí que dar conta de pelo menos 15 sepulturas e trabalha direitinho, faz a lixa, pinta, tudo tranquilo. Aliás, o Marcelo Asmar tem até repórter cinematográfico querendo mudar de profissão em relação ao cemitério. É mesmo, Orlando? Diz que dá para ganhar um capilé a mais. Dá para ganhar um capilé. Amaral, vou te falar uma coisa. O que é trabalhar? Já estão querendo, é para você ver, né? É oportunidade. Veja o que é o empreendedorismo. O que é uma pessoa de visão? O Caboclo vai lá, faz a cobertura e diz, rapaz, eu dou conta do recado, eu sei pintar, eu sei lixar. Isso foi o gato, né? E diz que a renda é boa, Marcinha. Porque o gato entende de mecânica, entende de concreto, entende de peixe, entende de camarão, não é não? Não, não é ele, não. A gente só tem repórter cinematográfico, mil e uma utilidades. Eu vou te contar uma coisa, olha. Eu não posso revelar o nome. Ô, Amaral, meu filho, por motivos éticos, eu não posso revelar. Marcela Esmar, mas que o Caboclo ficou assim olhando e disse, foi ou não foi, Anderson? Tavares, vem comigo aqui, deu o que, ó. Foi, o Caboclo olhou e disse assim, rapaz, eu dou conta. É uma vontade de profissão. Falou ou não falou? Falou. E disse que pinta direitinho. Direitinho, lixa direitinho. Quebra trabalhador. E ia fazer coisa bem top de linha. Rapaz, olha, eu tô falando, Marcela Esmar, é verdade, Marcela Esmar, 11h58 tá contigo. Tu sabe quem é, Anderson Tavares? Tu sabe quem é, depois tu vai me dizer, hein? Olha só, gente, 11h58, vamos falar de trânsito agora. Um acidente que aconteceu na zona sul da cidade, nessa segunda, uma carreta bateu em um carro na Avenida dos Oitis, no Distrito Industrial, em frente ali à empresa Wap Metal. O motorista do carro, identificado como Josimo Oliveira Figueiredo, de 37 anos, seguia na direção Centro-Bairro, quando houve a colisão dos dois veículos. Ainda bem que ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou complicado no local. Você verifica aí a gravidade. Quem olha assim, pensa que alguém ficou preso nas Ferraz, que teve alguma coisa grave. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Mas olha só o que aconteceu. Claro que vai ser apurada aí as causas desse acidente, pra verificar aí quem foi o causador desse acidente aí, que tem uma cara de grave, né, Maral? A gente olha pra essas imagens, a gente olha essas fotografias e a gente fica com o coração apertado. Porque já foram tantos acidentes noticiados, tantos acidentes envolvendo veículos pequenos, carretas, que o coração aperta quando a gente observa essas imagens. Graças a Deus que ninguém se feriu gravemente. A gente pode dizer assim, foram só prejuízos materiais. E aí eu fico me perguntando, mas já foram tantos caminhões notificados, tantas carretas e ainda acontece tanto acidente. Eu acho que falta mais fiscalização. Eu acho, não tenho certeza, Márcia. Falta mais fiscalização efetiva. Principalmente nessas áreas de trânsito intenso de veículos pesados. E trânsito que normalmente as pessoas estão aí já querendo chegar nos seus trabalhos, já devem estar aí apressadas mesmo. Precisa ter uma fiscalização e principalmente uma consciência do condutor. O condutor precisa ter consciência de dirigir com cautela e devagar. Porque devagar e sempre a gente chega lá. Meio dia em ponto. Você que está aí do outro lado assistindo a gente, uma ótima tarde para você. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, aproveita para ligar para a gente que a Daiane e a Vanessa estão lá esperando pela sua ligação pelo 3307-3951 e 3307-3952. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.